Legenda por Sônia Ruberti 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 Para a tua proteção. Você confia em mim? Confio. Claro que eu confio. Mas eu venho te ver mais vezes. Eu te telefono também. Você me vê? Me telefona? Pai, me conta só uma coisa. Eu sei. Você quer saber se eu sou inocente? É isso. Você é inocente. Eu sou inocente, sim. E eu vou provar. Mas enquanto eu não puder provar a minha inocência, eu tenho que ficar escondido. Você me entende? Entendo. Não conta para ninguém que me viu. Não. Não conta para ninguém. Nem para a mamãe. Ela ainda não acredita que eu sou inocente. Nem para a mamãe. Melhor você voltar para a aula agora. Você não vai achar que você fugiu da escola. Vem me ver sempre. Vem. Sempre. Muito bem, vocês têm o meu apoio. Eu tinha certeza disso. O que significa o meu apoio em termos práticos? O que significa? Bom, nós vamos divulgar que a professora apoia o doutor Lauro Brancato para prefeito de Tangará. Pronto. É, é um caminho. O quê? É um caminho para se chegar ao Sassá. Claro que é. Você também não podia ficar em cima do muro? Obrigado, Clotilde. O seu apoio é essencial para nós. Tem que ir agora. Mas você não se preocupe que nós não vamos pressionar o Sassá. Vamos apenas divulgar o seu apoio. Tchau, Marina. Tchau, doutor Lauro. Obrigada, Clotilde. Mais uma vez, obrigada. Tchau. Agora está mais fácil. É. Ela tinha que tomar uma posição, Lauro. Como é que o Sassá vai saber disso? Ah... Tchau. Tchau.